Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje o nosso vídeo é bem diferente, tá pessoal? Eu quero aqui compartilhar uma dica muito importante de vendas com vocês que dá super certo aqui comigo e claro que eu quero te dar essa dica aí também para você colocar em prática e ter bastante vendas. Então meus amores, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já me segue, muito obrigado. Gratidão a todos. Mas antes pessoal de começar mostrando aqui cada detalhe para vocês, quero pedir para você não sair desse vídeo. Qualquer coisa acelera ele, que vai ser um vídeo aqui que eu vou mostrar todos os passo a passo, tudo certinho do que eu fiz, tá? E as dicas para vocês. Então meus amores, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like para estar ajudando aqui a criadora de conteúdo. Assim você vai estar me ajudando bastante, deixa aquele like que é muito importante também e o comentário. Gente, eu vou usar essa cola jeans, tá? Para mim estar fazendo aqui a aplicação. Vou usar o preto e o branco. Essa encomenda é umas cores bem clássicas que eu vou usar. E a cliente pediu para fazer nessas cores aqui. É uma encomenda relâmpago. Eu peguei porque é algo pequeno que dá para encaixar. E essa cliente é super especial, ela sempre está aqui pedindo para mim fazer algumas coisas para ela. Eu uso essa cola aqui, gente, para fazer algumas aplicações e também para o arremate. Então é uma cola muito boa e eu gosto bastante de usar. Inclusive eu uso também para fazer a bainha dos panos de prato, que é uma cola que não mancha e não fica aquele negócio muito duro, ressecado. Vou usar essa argola. Duas argolas, no caso, eu vou estar usando, tá? Eu vou usar também a agulha de tapeceiro e a minha agulha 3,5. Caso vocês ouvirem barulho de crianças que não se achou em casa hoje, então relevem aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou começar aqui a confeccionar, tá? Vai ser dois portas panos de prato. Eu quero pegar o modelo de uma flor bem rápido, bem facinho. Eu vou começar aqui a fazer e volto já para mostrar para vocês, tá bom? Gente, olha só. Já fiz aqui as flores, tá? Fiz essas duas flores no branco e no preto. Já quero passar aqui uma dica legal, gente, que as pétalas dela eu colei uma na outra, tá? Com aquelas coladinhas mesmo. Essas folhinhas eu fiz aqui, ó, com lequinho super fácil, tá? De apenas cinco pontos altos. Eu fiz a colagem nas duas flores, porque aí a flor ela fica mais durinha, ó. Fica presa para não ficar ela dobrando, né? As pétalas. Apesar que essa flor ela é muito bonita, tem videoaula dessa flor aqui na plataforma, tá? Tem vários canais. Então ela é bem fácil, bem rapidinho e fica muito linda. Usei o verdinho mesclado para as folhas. E olha só, gente, que lindeza que ficou. Coloquei pérolas também, uma pérola maior. Essa é a número seis, né? Para dar um charme melhor aqui na nossa florzinha. E ela é bem facinho, tá? Pode procurar aí, se eu não me engano, o nome dela é Flor Real. Tem vários canais. Aqui atrás ela fica assim, ó. Já arrematei tudo. E já fiz também, gente, a parte aqui, ó, das argolas. Já cobri a argola. Essa aqui vai ser a florzinha preta, tá? Fiz uns pontos picô aqui ao redor. Essa base aqui também em pontos altos para estar colocando. Fiz essa argola falsa, que eu sempre faço nos portas, papel higiênico, né? E agora eu vou fazer só a aplicação. Eu vou colar a florzinha aqui nessa base para ficar mais durinho, né? Ficar bem durinho aí para a cliente estar utilizando aí na sua cozinha, colocando aí seus paninhos de prato. Então eu vou fazer aqui toda a aplicação e vou costurar também ao redor, tá, gente? Eu não vou só colar. Eu gosto de costurar porque aí vai ficar mais preso, mais firmezinho aí, mais segurança para colocar até panos atualhado, né? Que é mais pesado. Então vamos continuar. Eu vou continuar aqui, gente, e volto já para mostrar para vocês, tá? O resultado. Olha só, pessoal. Voltando aqui para mostrar para vocês o resultado. Já fiz toda a aplicação da flor, tá? Aqui atrás, ó, eu colei ela e deixei um peso, né? Fiquei apertando para segurar bem a flor. E aqui eu fiz as costuras, ó, com o mesmo fio, tá? Eu costurei dos dois lados para ficar mais firme, para a flor ficar mais centralizada, né? Mais presa. E ficou assim, ó. Esse preto não está saindo legal devido à iluminação. Esse branco, gente, também ficou muito lindo, ó. Eu fiz a base de trás de acordo com a cor da florzinha, tá? Para não sair aqui na frente outra cor. Fiz também uns pontos picô aqui na argolinha no branco. E ficou assim, maravilhoso. Eu gostei. O que vocês acharam? Gente, eu estou com uma ideia aqui bem legal para fazer, né? Que eu falei para vocês já no início do vídeo que eu ia usar essa dica de vendas que eu sempre uso, tá? Aqui nas minhas peças. Quando dá para me fazer, eu faço. E dá super certo. Eu vou ver se hoje vai dar certo. E eu quero contar aqui para vocês, tá? E como eu estou fazendo aqui, gente, o porta-panos de prato, eu pensei em fazer uns paninhos de prato para combinar, tirar aquela foto bem legal, ou até mesmo gravar um riozinhos lá para o Instagram e mandar para a cliente. Porque se ela gostar, ela já vai adquirir aí panos de prato e vai ser uma venda casada. Que eu costumo aqui a chamar assim, venda casada. É uma dica que eu uso já desde lá do início, quando eu trabalhava nas lojas físicas, né? Que trabalhava com vendas. Eu fiz alguns cursos de vendas. E lá, pessoal, eu usava muito essa técnica, né? Que é venda casada. Para você conseguir vender, até porque na época eu trabalhava, né? Com... A gente tinha todo aquele processo de que você tinha que vender, tinha um limite para você vender por mês, você tinha que alcançar. Então, era bem legal. E eu aplico isso hoje na minha vida como crocheteira, trabalhando com vendas, tá? Eu quero passar para vocês. Já falei em outros vídeos sobre isso, mas eu trouxe aqui esse vídeo como ideia aí para vocês, para poder ajudar vocês também do outro lado, tá bom? Então, como eu estou trabalhando aqui em porta panos de prato, claro que eu quero fazer dois panos de prato, ou até mais, para colocar aqui e combinar com essas cores. A corzinha da minha cliente, ela é preta no branco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pano de prato pé de galinha todo branco e eu quero elaborar do zero um barrado hoje. E já vou gravar a aula desse barrado lá para o canal passo a passo de barradinhos, tá? Que é o barradinhos com a Josi. Se você ainda não conhece, eu te convido a ir lá porque tem muita coisa linda. Então, gente, eu vou fazer um no preto e um no branco e eu quero colocar pérolas. Barrado em pé com pérolas está muito em alta, tá? Eu vou elaborar aqui e eu volto já para mostrar o resultado para vocês. Pessoal, voltando aqui, olha só que lindeza, gente. Acabei aqui, estou finalizando a aula, tá? Desse barrado aqui maravilhoso. Olha só, que coisa mais linda, gente. Ficou bem delicadinho. E eu vou finalizar aqui e vou continuar aqui conversando com vocês, tá? Como eu falei para vocês que eu ia elaborar a aula de um barrado para colocar pérolas e já para combinar com o porta-panos de prato da minha cliente. Tive a ideia de fazer esse barradinho aqui que ele é um barrado fácil, são poucas carreiras, mas fica muito lindo tanto no tamanho e também na delicadeza que ficou parecendo uma renda. E eu quero colocar uma pérola aqui em cada lequinho desse para dar todo o charme, tá? Eu fiz aqui, ó, no vermelho, que é o que eu estou gravando na videoaula, tá? E eu lá na aula, pessoal, eu ensino tanto colocar as pérolas, ensino detalhadamente o passo a passo do barrado. Para quem já me segue, sabe que as minhas aulas são bem detalhadas, todo o passo a passo, tudo certinho para vocês, tá bom? Então, passa lá. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você estar indo lá e conferir todas as aulas que tem por lá. Agora, eu vou colocar aqui a pérola. Essa é uma dica, né? Só coloca quem gosta, quem quer. Você tem que analisar o seu cliente. Você tem que conhecer o seu cliente para saber do que ele gosta, tá? E como que você passa a conhecer o seu cliente? Você passa a conhecer mediante as vendas que ele faz a você, né? O que ele compra, as cores, quando você faz uma produção e a pessoa comenta e fala que gostou, tudo isso você tem que está aí observando, né? No seu cliente e ao mesmo tempo você vai guardando todas essas dicas, esses comentários dele, porque aí você passa a conhecer o seu cliente, você passa a conhecer o que ele mais gosta. E os meus aqui, né? Os virtuais, que eu chamo de virtuais, que são os que eu envio pelo correio. Eu percebo que eles gostam bastante desses detalhes, tá? Lembrando que não pode passar o ferro, pessoal, em cima da pérola. Sempre eu falo isso também para os clientes. É importante também você passar as informações de cada peça vendida. Exemplo, se for na linha de seda não pode passar o ferro, porque muita gente gosta de passar o pano de prato, gosta de passar o barradinho depois da lavagem. Então, é muito interessante você dar todas essas informações para o seu cliente, tá? E assim, você fazendo isso, você vai fidelizar o seu cliente, né? Você vai ter aí seu cliente para todas as épocas. Então, aqui eu vou passar a pérola. Vou ver se vai dar certo, tá? Em cada lequinho. Estou tendo um pouco de dificuldade para passar porque eu quero passar para ele ficar bem aqui no meinho do leque e não na parte de baixo e também nem muito em cima. Então, tem que ter um cuidado para achar uma posição certa para colocar. Eu não coloquei ele já trabalhando barrado porque não ia ficar legal, tá? Mas vai dar certo aqui. Eu vou dar dois nozinhos aqui atrás para não ficar muito nozinho, né? E passa um piquinho de cola aqui para segurar. E se você também quiser colar meia pérola, também dá certo, né? Mas aí vai ter todo aquele... Tem que ter todo aquele cuidado para não descolar e a pérola sair depois, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o meu. Eu vou finalizar, pessoal, esse barrado e quero voltar aqui para mostrar para vocês porque eu vou fazer o barrado. vou fazer nas cores que eu falei para vocês e vou mandar para a minha cliente e eu vou ver qual que vai ser a resposta dela, se eu vou conseguir vender, fazer essa venda casada ou não. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer todos os detalhes para vocês. E aí Tchau, tchau. Pessoal, voltando aqui para mostrar o resultado para vocês, tá? Olha só, gente, vocês viram aí eu deixei passando bem de pertinho para vocês verem, tá? Num vídeo que eu fiz lá para outra rede e olha só, gente, que lindo que ficou esse paninho de prato. Eu vou tirar aqui para mostrar melhor para vocês. Já falando aqui do pano, esse pano de prato ele é pé de galinha, tá? O tamanho dele, gente, é 66, por 41, tá? É um tamanho bem legal e é um tamanho bem aceito pelos clientes. E a marca dele é da Teixo H. Cavalho, que inclusive, gente, a gente tem cupom de desconto para quem quer comprar pelo site. Olha só, que lindeza que ficou esse barradinho no branco. Que luxo que ficou, minha gente. Maravilhoso, eu gostei demais, amei. E sem falar que ele é bem rápido de confeccionar. Eu vou falar todos os valores, tá? Dessas peças para vocês. E já gravei a videoaula, gravei nessa cor vermelha aqui, ó, maravilhosa, tá? Que essa é a Bela Fashion, essa linha do vermelho. E o branco e o preto são todos linha Anis, tá? Tá aqui os porta-panos de prato todos sinalizados, ó, esse kit incrível, maravilhoso. O que que vocês acharam? Deixa pra mim aí no comentário o que que você achou dessas peças. Quero ver aí todo mundo comentando, tá? Se vocês gostaram desses kits aqui, né? Seria o que? Dois kits muito lindos. Já é uma dica aí pro Dia das Mães, tá? Pra quem quiser tá confeccionando. Gente, eu tô narrando aqui esse vídeo porque foi muito rápido. A cliente tava super ansiosa, só me mandando mensagem que queria ver. Então, eu vou passar ferro nesses panos pra deixar tudo bem bonitinho. bem dobradinho pra meu esposo já fazer a entrega e entregar pra minha cliente. Então, eu gravei aqui bem rapidinho pra vocês, tá? Mas ficou muito lindo, gente. O detalhe do branco foi o que chamou aqui a minha atenção, ganhou meu coração. Ficou perfeito e com essas pérolas deu todo um charme. No preto, como vocês viram, eu não coloquei pérolas porque já tem essa linha Anne aqui, ó, que ela vem com fio dourado que deu todo um charme. Então, eu achei que ia ficar muita coisa, né, no barrado. Esse vermelho também ficou muito lindo e é a pergunta que não quer calar. Josi, sua cliente comprou os panos? Sim, pessoal, comprou os paninhos de prato. Então, ela ficou com os porta-panos de prato e os panos de prato também, tá bom? Então, concluída aí a dica, deu super certo, consegui fazer essa venda casada. Aí, ó, vendi dois portas-panos de prato e panos de prato. Agora, vamos para os valores. Josi, quanto que você está vendendo esses paninhos de prato? Então, vamos lá, pessoal. Esses paninhos de prato eu estou vendendo a 18 reais, tá? A unidade. Ele todo branco. O com estampa já é outro valor, tá? E se for um barrado maior, mais elaborado, também tem mudança de preço. Lembrando que esse pano pé de galinha tem esse nesse tamanho de 66 por 41 e tem um outro que ele é maior de 50 por 75 que vai vir também produção com eles, tá? Para vocês. Vai vir uma produção é muito legal, fiquem atentos aqui no canal. Vai ser um vídeo, uma produção que eu nunca fiz, tá? Porém, é uma produção bem delicada com panos de prato também. Então, meus amores, espero que tenham ajudado vocês aí, tá bom? Com essa dica de venda, a venda casada. Lembrando que valor, pessoal, cada um tem o seu. Você tem que calcular e tudo certinho para colocar o seu valor, tá? Para você ter um lucro legal e também para você alcançar clientes, tá? Isso é muito importante. Aqui uma venda já finalizada, graças a Deus, deu tudo certo. E já vou aproveitar para divulgar também esse kit. E se você estiver me assistindo e quiser encomendar aqui de mim, tá? Qualquer peça dessa ou qualquer outra, sempre eu deixo o número do meu WhatsApp na descrição do vídeo e vou deixar também passando aí na tela para vocês que é o WhatsApp do ateliê. Lembrando também que a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente conversa, troca ideias, troca dicas e por lá tá bem legal, tá? E tem também desafios lá no grupo, as meninas fazem e é bem legal. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu já conversei muito aqui com vocês. Espero ter ajudado vocês. Se você também quiser participar do meu outro canal que é vlog de rotina de crocheteira, onde eu mostro um pouco dos bastidores, o que eu ando produzindo. O link tá na descrição e também o canal de passo a passo de barradinhos que tem muita coisa linda por lá. Um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês infinitamente mais, com muitas bênçãos, saúde. E é isso, gente, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês, gratidão por me acompanhar. Não sai do vídeo sem deixar o apoio para me ajudar, que é deixando o like e comentando aqui embaixo. E tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.